Olha, pra você ter uma ideia loucura no bazar de verão, qualquer bermuda aqui, qualquer bermuda, qualquer bermuda? R$ 59,90. Qualquer bermuda? Inclusive de saja, R$ 59,90. E vem aproveita agora, e também qualquer camiseta da loja. Qualquer camiseta R$ 29,90. É lisa, estampada. Vai chegar aqui estonada, lisa, estampada, R$ 29,90. E a super qualidade que você já conhece. Agora vamos passear. Os shots, os shots, 39,90, qualquer shots. R$ 39,90. Agora vamos passeando. Você sabe o que é a qualidade quando você fala na Polo CTX. E aqui você vai aproveitar, porque qualquer polo da loja... R$ 39,90. Não tem surpresa. Qualquer polo, R$ 39,90. Qualquer calça, que nem esses lançamentos. Qualquer calça, lançamento, R$ 99,90. Você entendeu qualquer calça? R$ 99,90. Inclusive saja, jeans. E aqui você tem as camisas. Qualquer camisa da loja... R$ 99,90. Das lojas... Santana, Santander, Moema, Tatapeto, Curuvier, Perdiz. É passar de verão? Vem pra cá.